A democratização das comunicações é uma pauta de luta de vários movimentos sociais que pedem o fim do monopólio dos meios de comunicação, que acontece quando um mesmo grupo é proprietário de canal de TV, de rádio e de jornal, por exemplo. Na Argentina, uma lei aprovada em 2009 está regulamentando a comunicação no país e desde então muita coisa mudou. Agora o coletivo Intervozes está preparando um documentário para explicar esse processo no país vizinho. Dá uma olhada. O coletivo Intervozes foi à Argentina para entender o que mudou por lá após a aprovação da lei de meios em 2009, que regulamenta a comunicação no país. Além disso, eles registraram também a pressão popular pela democratização da comunicação. A população se envolveu nesse debate tanto durante a concepção da lei quanto no momento de discussão no Congresso Nacional e depois para que a lei fosse de fato garantida, porque teve uma discussão quanto à constitucionalidade ou não dessa lei e ao final a Corte Constitucional Argentina decidiu sim que a lei era constitucional, inclusive os limites de propriedade que atingiam diretamente o Grupo Clarim e que então o Grupo Clarim teria sim que se livrar de algumas das suas licenças e tal para conseguir se enquadrar na lei. A nova lei define a comunicação como um direito humano e não apenas como um serviço comercial e combate os monopólios e oligopólios de comunicação que existiam na Argentina desde a ditadura militar. O cenário na Argentina antes da lei de meios é muito parecido com o que a gente tem aqui hoje no Brasil? É bem parecido. Era um cenário de concentração dos meios de comunicação com um grupo que se destacava muito mais em relação a todos os outros, o Clarim lá, a Globo aqui. Tem também a questão da rádio difusão pública e comunitária, o rádio e a televisão que não fossem comerciais bastante relegados, como também acontece aqui no Brasil em termos de financiamento, em termos de espaço, de quantidade de concessões. A lei de meios, com relação à quantidade de concessões, ela faz algo muito interessante que a gente até propõe num projeto de lei de iniciativa popular que nós temos junto ao Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que é a divisão do espectro por onde passam as ondas de rádio e televisão em três. Um terço para as emissoras comerciais, um terço para as emissoras estatais que falam das atividades do poder público, como tem a TV Justiça, a TV Câmara, enfim. E um terço para o sistema público e comunitário, que não é estatal, que é um sistema que a sociedade, de fato, tem a participação na definição da programação, além da rádio difusão comunitária. O objetivo é trazer a discussão para o Brasil, mostrando que existem modelos diferentes e que podem servir de exemplo para o país. Mais do que fortalecer meios alternativos, é até fortalecer um modelo alternativo. É dizer assim, a comunicação pode ser feita assim também, com participação da sociedade, com uma visão diferente sobre os movimentos sociais. Então, isso também é bastante relevante na experiência argentina. E olha só, agora para finalizar esse documentário, o coletivo Intervozes conta com a ajuda de colaboradores por meio de financiamento coletivo. O projeto está no site Catarse e você pode ajudar doando a partir de R$ 20,00. O Intervozes já arrecadou R$ 33 mil, mas precisa de R$ 50 mil para concluir o vídeo. O coletivo tem até o dia 15 de maio para conseguir o valor restante. Se você quer ajudar, é só entrar em catarse.me.pt.leidamídiabrasil e clique em Apoiar este projeto. E há recompensas para quem doar.